A CIDADE NO BRASIL Boas. Boas. Café, seu sabor. É para já, menino. Ora, aqui está o café. Obrigado. Olha, desculpe. Desculpe. Diga. Este caderno é de alguém? Para mim, que eu saiba ou não, já estava aí. Não é seu? Não. O meu não é? Só disso. Encontraste um caderno gasto no meio do tasco Perdido, porém erguido pelo seu próprio pé Claro que achaste estranha tal proeza Mas mal tocaste, nem eu ficaste com a cabeça em puré Qual o purex para te deixar assim filhote? Nem sexo sem látex, tu ficaste lerdo Incontinente a ponto de agora andas com dododes Num loop eterno e doentio como o preço certo Ficaste caído no chão, todo em compreensão Berrando em repetição Atirei-me à cremação Deixaste o teu povo de tal modo acessado Que agora és visitado, por isso estás de todo lado Se eu fiz por aí, peço a duas peças antes de o desfolhar Se começares a ler, bota-se em mão para ti Por isso, meu amigo, não toques no monolito em que eu ando a escrever Se eu fiz por aí, peço a duas peças antes de o desfolhar Se começares a ler, bota-se em mão para ti Por isso, meu amigo, não toques no monolito em que eu ando a escrever Mas siga ver em detalhe por onde é que o nosso amigo Risse Andou naquela fatídica tarde Após aquele estranho contacto imediato com aquele caverno Foste sugado num portal espaço-temporal A retrato onde eu grego galáxias Deu-te uma epifania onde viste que as sete maravilhas mundiais Para mim são coisa de criança Viste-me a produzir um Big Bang Para seduzir a vizinha e partilhar-nos fantasias Viste-nos enrolados No meu bilhar de buracos negros a conceber mais um Messias A criação do fogo foi fruto do sopro que dei No meu caderno, enquanto anotava ideias E mal um semiúlio tocou como tu fizeste Degulou o irmão e fez o primeiro mural que fez Se eu fiz por aí, peço a duas peças antes de o desfolhar Se começares a ler, bota-se em mão para ti Por isso, meu amigo, não toques no monolito em que ando a escrever Se eu fiz por aí, peço a duas peças antes de o desfolhar Sim, começares a ler, pode ser mal para ti Por isso, meu amigo, não toques no monolito em que ando a escrever Pus em prática alquimia para te dar um desfecho Eres uma besta quadrada, multipliquei por seis Desgaste um cubo estúpido, mas com mistério Transformei-te um hipercubo, agora se hipercubo para a paz Passei parte de ti do estado sólido a liquido Misturei-te com radiação do sol e litio Posta nuvem de orto, rodelas de lorde, se lhe reservei a bebida Numa jarra no frigorífico, criativo espontâneo Com o sousa cake, logo o esqueleto Transformei-te o crânio numa base para sabonete Engordei-te arranho e febres até morreres Para depois taçar e servir-te aos teus parentes Hum, que delícia! Tudo bem eu quero que amar Se eu vires por aí Pese a duas peças antes de o desfolhar Pese a duas peças antes de o desfolhar Se eu vires por aí Pese a duas peça antes de o desfolhar Se eu vires por aí Pese a duas peças antes de o desfolhar Começares a ler pode ser mau para ti Por isso, meu amigo, não topes no monolito em que eu andei a escrever